Oi pessoal, boa tarde. Forma 18 para 15, 18 pessoas e forma 11, 11 por 7, tá vendo aqui? Bolinho de andar, recheio de ninho com negresco e coco com negresco. Vou usar o bico perlé e o bico 2C, né mãe? É. O bico está aqui. Para os dois bolos aqui, eu usei, quer ver, cadê? Eu usei 300 gramas de leite condensado, 220 gramas de leite, uma colher de margarina e uma de farinha de trigo. Coloquei quase meia xícara de coco e coloquei umas três, duas filhas de leite em pó. Ficou coco e ninho, né mãe? É. Então eu coloquei três biscoitos de negresco em cada recheio. Então foram quatro. Aí ficou ninho com coco e negresco. É ninho com negresco e coco com negresco, né mãe? É. Ele vai ser um bolo com aquele vermelho, que fala vermelho, maçala. Não sei se é isso mesmo. Só que eu vou fazer com o vermelho natal da Fábio, né mãe? Que eu testei aqui, ficou a cor. Você acha que a bolsa mandou na foto? É. Aqui, ó. Eu usei os canudinhos para pegar balão. Fiz as três bases ali, direitinho. Vou usar o canudinho para colocar no meio do bolo. Nuno. Aqui é a base do bolo pequeno, eu vou colocar, viu? Aqui é assim a base. Vou começar aqui com o vermelho natal. Se for colocar muito, coloque um pouquinho de leite condensado, para não amargar. Se sobrar aqui, faça o bolo. O marrom no bolo. Eu preciso de sobrar já para fazer o bolo. Hã? Deixou o branco lá? Deixei não. Dá uma prévia, por favor. Não é para tirar não, dá? Hã? Não é para tirar não, dá? Não é para tirar não. Mãe lembrou que na hora que eu sonhei aqui assim, vai dar certo. Dá mesmo. Rápido, eu vou só pausar aqui rapidinho, peraí, mãe. Melhor não, o quê? Vai continuar aí. Eu vou pausar aqui, vou bater um pouco de chantilly rapidinho aqui, viu? Aqui, é que eu já vou um pouquinho, esqueci. Rapidão, já volto. Voltamos. Bati o chantilly que eu precisava aqui. Tinha que ficar um pouquinho só. Acabei colocando todo, não foi, mãe? É. Acabou? Mãe que lembrou aqui assim. O vermelho natal, se colocar muito corante, coloca um pouquinho de chantilly de descondensado. Manda aqui para poder corrigir. Não, esse não? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Cadê o que eu descondensado? Aqui. Aí. Por que assim, viu? Que é para evitar que fica mago, não é, mãe? É. Tá bom também. Uhum. Tá ótimo. E aqui, não pode ficar mago aqui, não? Ah, é. Não é, não é? Não dá para pisar, não? Fixa para finalzinho. Uhum. Aqui, ó. Vai dessobrar aqui, né? Vamos lá, bem aí, mãe. Aqui? Bom, não ficou mesmo? Ah. Percebeu que fica um pouquinho duro, com um pouquinho de ar. Cuidado, olha. Olha, olha. Isso, olha. Isso, olha. Isso, olha. Olha, olha. Isso. Isso aqui é para poder hidratar, para não ficar doido, viu? É. Não precisa de armar a mesa, não. Se quiser fazer ficar vinho aqui, é só colocar um pouquinho de azul. Fica vinho. É? É. Prontinho. Tá bom aqui também, ok? Uhum. Cadê o álcool, tá? Tá, tá aí. Vou pegar aqui o bico pelês. Vermelho Natal da fábrica, tá bom? É. Tem dificuldade de só usar. Eu tenho que fazer a cor, deu, porém ficou mais escuro. Só tava pensando aqui, olha aí, peraí, peraí, olhei ali, vi o corante aqui, onde eu uso aqui. Vou fazer, testei. Deu. Deu certo. Aqui, agora. Conseguiu? Então, por trás dele não seca. Não, não. Pra não armar, já. Aqui é a forma 18 e a forma 7, é. É. 11. 11. Foi bonitinha, fica uma combinação boa. Um pouquinho no meio agora, depois em cima. Você não der, eu põe aqui, a forma inteira aqui lá. Eu coloquei branco, sabe? Eu coloquei branco, sabe? Porque ele ia ficar a cor normal. Aqui, ó. Vou só alisar aqui em cima. Tá no ponto, tá bom. Tá no ponto bom, né, mãe? Vou alisar. Vou fazer um, depois eu faço pequeno depois, separado. Uhum. Lembrando, se eu fosse fazer o bolo com o bico, né, mãe? Eu faria tudo junto logo. É. Tem por aqui. Mas assim, fazendo assim, não tá fazendo... É melhor separado. É melhor mesmo. Então eu vou separar depois, né? Isso que eu vou separar. Uhum. Depois eu junto. Pra lá embaixo, pra lá embaixo. Aqui, né? Tirar aqui o excesso. Não vai ter espalho, não. Mas assim, é mesmo mesmo, né? Uhum. Acho que é para alisar mais, né? Hã? É para alisar mais, né? Por quê? É assim. Para alisar mais? Precisamos, mas... Já, tá? Já, tá. Já, tá. Se não vai estar tampando, a mão tem que ficar aqui assim, né? Para não tampar a câmera. Não tampa nada, não tampa nada. Hã? Não tampa nada. Bora. Bota aqui o nosso copo cheio de café, assim, ó. É, pega lá. É, pega lá. Embaixo também, né? Uhum. Acho aí embaixo bem certo. Depois não dá para ver um depois, não, gente. Tem um buraquinho? Não, não. Aonde? Embaixo. Tem um pezinho aqui, ó. Ah, é. Acho bem certinho. Para finalizar. Outro daqui não é a pena. Hã? Onde, 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 onde? Aí. Ah, tá. Ih, meu, ficou bom, viu? Uhum. Só tirar aqui o excesso. É por isso, ó. Hum? Peraí, gente. Precisa não, né? Não tem espada. Uhum. Deixa eu passar ainda. Ali, sim. Aí. Precisa aí. Eu só consegui passar assim várias vezes, porque o ponto está bom, né, mãe? Uhum. Se tivesse aquele ponto firme, não daria certo, não. Ele ia tirar o chantilly. É. Como o ponto está normal, eu passei várias vezes nesse pato. E aí. Que bom, né? É isso, ó. Isso aí? Uhum. Não sai? Ah, não. Aqui. Tá bom, hein? Tá bom. Pronto, comecei. Passar só aqui no meiozinho aqui assim. Antes de começar aqui, mãe, eu fiquei olhando para fazer a cor certa, não foi, mãe? É. Eu testei com vermelho e rosa. Ficou, ele foi escuro. Eu queria o outro para mim pequenininho. Eu não queria escuro, eu queria esse tom aqui assim. Vem, ó. Rapidinho, pessoal. Vai aqui já. Eu não queria o escuro. Por isso que eu fiquei pensando, pensando, pensando. Até eu olhei para o lado, estava bem lá, me olhando lá, o vermelho natal da Fábio. É você que eu quero. Ah, eu testei de novo, de novo. É, deu certo. Bem mais fácil do que eu imaginava. Deu tudo certo. Vocês também, viu? Eu vim pedir essa cor que parece um vinho claro. Uma salte, tipo assim. Vocês vão lembrar do vermelho natal da Fábio. Essa moça é no vizinho aqui, né, mãe? É. Mãe, quero ver uma... Fica um pouquinho baixinho lá, fico, mãe. Qual? Qual? Hã? Qual? Olha que é uma grande. Não, cara, essa é uma grande. Não, essa é grande. Vou pôr umas bolinhas aqui embaixo. E assim. Aleatória. Não vai ser... Essa mesmo, não? Hã? Pode ser, mãe. Seca. Então, mais que tudo não pega a música. Porque se pegar, ele dá a mensagem lá. Pode ter bloqueado. Então, por isso que eu faço pela música aqui, assim. Olha. Põe aqui embaixo também. Põe aqui do ladinho aqui. Aqui assim, que pega. Aqui pra jogar as bolas pequenas pra cair. Pra mim, né? Tá bom lá, agora não quer ela. Aquela lá. Ah, tá bom. Seca, não tem? Tá com topo ali. Isso aqui era o bolo perfeito. A minha foto tá perfeita. Porque, ó. Isso aí eu nunca fiz assim, não. Eu vou tentar fazer... Como é que a gente mesmo? Já falou, não, faz parecido mesmo. Tá bom, não. Chega mais, não? Chega mais, não? Ah, chega. Eu vou jogar aqui. E tem tantos pequenos aí, não tem? Tem. Eu já coloquei essa. Ah. Tá bom, né? Eu vou jogar aqui as pequenas Eu vou tirar aqui assim Pegar aqui as pequenas As menores E um só E não é assim? É Então deixa aí Ele ficou mais alto Vai cair, vou falar Tá quase igual É muito alto lá, não é? Não, só daí eu acho Agora vamos Cadê? Aqui, tá bem umas douradinhas, viu? Aqui ficou o fundo de pegar aqui Olha Vem aqui, ó Fundo grande Tá aqui, tá o fundo de pegar Me põe a ideia de pegar mais legal Eu converso igual a nova versão do WhatsApp Rapidinho Tá bom? Tá bom Agora vamos lá 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 eu vou fazer o pequeno agora tá bom toda a parte do final ainda eu falei depois na geladeira agora de novo pegar aqui a base pequena tá vendo aqui ó que bolinho dividir certinho aqui no meio eu gosto de passar um pouquinho aqui é isso aqui eu gosto de passar você já sabe que eu vou se despassar um pouquinho pegando tá tá certinho chover conferir para não dar problema depois se ficar errado aí fica um pontinho essa forma aqui eu só uso na forma 18 ou na forma quer ver lembrar a 20 e 22 dá certo para esse bolo aqui como quando o cliente não quer um bolo muito grande andar eu tô tendo essa opção de guarda prazer o bolo muito bem e essa é a mesma bora Aí no finalzinho Faço o pezinho desse aqui Aqui que eu tava testando aqui É só ouvir no começo Você pega isso aqui Dá certinho, não é ouvir? Aqui, por favor Um pouquinho branco Vai ficar a cor do ovo Vai ficar muito escuro Vai ter o pezinho E o que sobrar aqui Eu faço depois o marrom Como ele que eu vou dar no outro bolo Eu faço o marrom É só a cor que vê Acho que dá no marrom, viu? Então Eu sei que ficar aqui Rolou depois Cadê a água? Não precisa de jeito Um pouquinho de água Pra não perder o ponto A água pode ser natural ou gelada Você vai escolher Você vai explicar Porque é natural É um mineral É mineral É mineral Uma coisa aqui Eu sei que é bem mais fácil Eu fazer as cores da mãe E já mostrar o bolo já pronto Já mostrando Só que Só que Aí não fica Ela não mostra os meus erros Porque eu erro A gente é a base de guia Não mostra como eu erro Como eu conserto Por isso eu faço questão De mostrar Todo Do começo ao fim Aqui eu vou usar o outro Dei pro mundo Num pézinho Viu? Eu vou pegar ele Você acha ele depois? Cadê a espátula? Todos sabem Que as luzes Que eu tenho no vídeo Meu Deus Por que eu falo das moças? Porque se cair no canal Ou tu pegar Pode até dar problema Por isso que eu falo Não é porque ele tá ouvindo Porque Tá pegando tudo aqui Na câmera No celular Sabe quem me ouviu? Não Gente boa, né? Não é? Tem um bolo que eu postar Exatamente Uma amarela Foi dele Um bolo que eu fiz Acho Pá Esse buraquinho aqui Assim Nossa Esse buraquinho Chante ele aqui É O que eu deixo Necessário Não é? É a maior A boa espada A maior Largou, né? É Não é precisar? Vamos parar Pra ficar Não Acertar aqui Só uma coisa aqui Só Eu uso as espadas Minha mãe Mas eu tô usando Essas espadas Pra gente trocar, né mãe? Não é porque eu mostrei Que eu não mostrei não É Eu tenho muitas espadas Eu tenho umas dez ali Só que eu uso poucas Porque a gente não pede todas Então eu uso poucas Mas assim Não é porque eu usei Tem que usar não Usa o que eu achar melhor É A gente pedi aí Bom, hein? Nossa Aqui eu vou deixar que a chimpã Não 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 Aquela covardinha Por favor Eu medi, medi, medi Medi errado Ok Não de Colocar na Nessa pose Tá bom? Tá bom Aqui eu vou fazer um pouquinho mais em cima Porque vai ter o bico em cima Então Se eu pôr embaixo Vai tampar Então não vai tampar não Vou fazer aqui assim Vou pôr Um pouquinho mais em cima Aqui ó Se eu pôr em cima Pôr embaixo Tá gravando isso? Tá Tá Pra testar com o mês Eu toquei Como eu fiz Eu peguei o vermelho O vermelho claro Coloquei um pouquinho de A rosa E a azul Ficou o tom Porém ficou mais escuro Tipo o meu vinho que eu faço Aí eu falei de novo Testar de novo Mas eu testar aqui já na cama Aí já Aí eu fui e lembrei do coragem Que eu tenho ali Aí eu sei Essas bolinhas aqui Não é chocobal não Aquela marca decora Ela é só Ela Não fica murcha não Eu gosto dela Tentinha Cadê a minha forma? A forma A forma Não tem não? Aqui ó Aí De novo Deixa eu jogar as bolinhas Agora eu pego Agora As douradas Pessoal Eu falo Eu não corto Eu acho mais difícil Não cortar Do que cortar Porque quando eu corto O vídeo Edita Não mostra os erros Não mostra as coisas Pra gente que errou Então Fica até mais fácil De fazer o bolo Eu não Eu aqui Eu não posso errar Aqui com vocês E se errar Eu tenho que consertar Aqui na frente de vocês Também Então fica mais difícil Eu gravar assim Do que eu parar Cortar Porque eu não gostei Cortar o barulho Fica mais difícil Então Cortar o que? Hã? Cortar o que? Editar o vídeo Pra cortar o vídeo Ah, então É mais fácil cortar Do que fazer assim Porque assim eu tenho que Mostrar todos os erros Acertam aqui 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 tá limpio o fundo Acabei esquecendo O que eu ia fazer aqui Vem Isso tá bom também Dá um retinho Pode ser Porque usa Pra não colocar Na mesa Eu faço isso aqui Aí Eu não fiz Outra parte Logo no outro bolo Pra comer A gente não endurecer Então Eu terminei Os dois bolo Primeiro Agora vem outra parte Que eu vou fazer agora Voltei Vou medir aqui Pra não Colocar errado Errado Aí Ficando aqui Vou pegar agora aqui Com bastante cuidado Muito medo Porque esse cara aqui Não já era Ó o bolo Não dá de pato Olha aquela colherzinha pequena É a colherzinha Aqui serve não? Serve Aqui Faz assim Aqui se você tá Tá quase viu Gostando 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 Tá legal Tá legal Tá Eu vou conhecer Só pra lá pra mim Paguei Eu quero inovar A cor Não Só a cor Usar o bico 2C Cadê? Aqui dá Aqui lá Dá aquela Põe aqui assim Batei no povo Vai para cá Põe escondido Corta lá Põe escondido Não sei se vi Não quero gostar Aqui Ah não põe mais assim Sim, sim Um pouco aqui Olha Vem, você tem uma outra parte Ah, se eu vou passar isso Mas eu vou passar isso Mas eu vou passar isso Mas eu vou passar lá O bichinho Mas só tem isso E tem É Bem pequeno Bem pequeno Deixa eu ver aqui Calma Peraí, pode fazer Deixa eu botar aqui Não dá A colherzinha Vou pôr aqui o leite condensado O leite condensado O chantilly O chantilly É muito Não dá muito Não dá muito não Tá aqui o chantilly Puro Vou pôr aqui o leite condensado Mexer aqui assim Fica bem molinho Bem molinho Aqui Pode ficar bem molinho Deixa eu ver aqui Não dá O bom que sobrar aqui Você vai pôr no outro chantilly Vai bater Então não perde O que sobrar aqui Você põe no outro chantilly Que você vai bater depois Pode ficar muito molinho Não dá muito duro Tem que ficar escorrendo Quando você levantar Aqui assim Depois escorre Tem uma coisa Quem pedir assim Pode colocar mais Se for usar assim Viu né mãe Porque gasta mais Mais a leite condensado Aí com vocês Faltou uma coisa aqui Cadê a anudinha Tá aqui Aqui ó Podendo que eu não diga Tá desgastendo de água É pra segurar o bolo de cima Aqui ó Aqui mais né mãe Aí Tá bem que eu fiz muito Vou pegar um pouquinho Não tem muito assim não Tá bom não, meu Não dá Aqui ó Vou pegar a sacolinha Piquinho Deixa eu da colherzinha Aqui ó Cadê a sacolinha? Cadê a sacolinha? Deixa eu pegar Se caiu É, pegou Se caiu Não fica nervoso vai dar tudo certo aqui rapidinho que buscar aqui Que alta caiu? Não, 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 não. Está bem aqui, fez o lado de lá também? Está bem que ia ser, claro. Só rápido, Glória, viu? Só. Só. Deixa eu ver essa bolinha aqui. Isso aqui? Deixa eu ver a você põe. É, pode passar o vídeo. Deixa eu dar cá, só vai. Põe a nossa aqui, pega. Pode vir, mas, mano. Não está gostando de mostrar, não? O que é? É, mano, pode fazer menos que ele rende, bastante, viu? É o que eu fiz aqui, ó. Eu estou tendo noção do que o meu, como é que faz, hein? Deixa eu ficar pra cá. Já é de cima daquele bom, né, já é. Já é de cima daquele bom. Tá. Mas fala aí em cima daquele, ou não? Cortar a pontinha aqui. Bora. Tem pressão um pouquinho mais, mas... Tá tão bom, sabe? Tá descendo. Hum. Você tem que colocar mais na berenda, pra escorrer mais. Verdade. Tá bom. Um basconto, hein? Cadinha? Certo? Bora. Bem-vindo a berenda, pra escorrer bastante. Ação pura ainda. Tá bom. Não está escorrendo. Não, para o sabão, sim, tá bom. Não está escorrendo. 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 Vai dar, né? Vai. Então, assim, pode chegar com uns 10 reais a mais, não sei que eu vou fazer. Aí, aí. Não está escorrendo, né? Vai. Agora, pegar aqui o... o bico 2C. Vou lá em cima. Quero um bico pequenininho aí, tá bom? Tá quase, tá quase Pra ver, pra ver o quadro desse Essa aqui, pera, mamãe pequena, pera aí Não, essa aqui, eu tenho uma olhinha com esse Não, essa aqui, eu tenho uma olhinha com esse Não, essa aqui, eu tenho uma olhinha Não, esse aqui não, viu? Hum? 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 Tem uma olhinha? Embaixo mesmo? A olhinha aqui? Né? Se eu sinto Minha mãe tá na dúvida porque o bloco que ela tá vendo é bolo Se esse é de andar Ela tá na dúvida É... Não, não, não entendi Já entendi Pra que eu dar foto, não, não é de andar É mãe tá... Olha, o meu porque tá diferente Isso aqui é pra descer mais, ficar um pouquinho mais mole, né mãe? Hum? Desceria mais, só que tá bom Melhor assim do que descer de vez também e comer o quarto, não faço assim Tá bom não, não entendo mais não Ó, tá bom Cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho? A senhora tá fazendo as bolinhas de comprimento, não é? Enfilo eu, como é que é? Isso aqui As bolinhas, né? Uhum Aqui elas são brancas, são... Misturadas, hein? Misturadas Não, douradas Hum? Douradas Douradas As bolinhas Também gostei, você veio aqui escorrer esse mais Que elas bolinhas? Olha aqui Ah, tá Ah, tá Olha aqui, ó Agora aqui, ó Tem fim noivos Escolha aqui a parte que eu quero ir na frente Tá bom, aqui também Vamos escolher mais Tá bom Agora que escorreu mais Aqui, então Mas aqui também é tortinho Deixa eu ver aqui Esse aí Tá bom Aqui, ó Prontinho, vai Pessoal Pessoal, vou mostrar aqui a foto, viu? Aqui, ó Tá bem, muito bem feito Da foto que ele mandou Tentei fazer parecido, viu? Tentei seguir a cor Olha o nosso ali Um negócio que desce um pouquinho mais Só que como eu falei, né? Eu usei esse aqui uma vez só Assim, com chantilly Melhor ficar aqui do que descer lá embaixo Não, mas tá bonito Mas tá bom, tá, mãe Ó Desculpa, demora mesmo como eu falei, né? Eu tenho que mostrar tudo Do começo ao fim O que eu fiz, o que eu não fiz O que eu deixei de fazer Uhum Aqui, ó Muito bem feitinho Igual esse resultado, viu? Ó Deixa eu pôr aqui, ó Ficou bem legal Uhum Uma vez que eu usei esse aqui Só que eu não dei pra gravar Porque o chiquinho não tava dando certo, né, mãe? É Aí esse eu fiz, eu vou gravar Aqui, ó Espero que tenham gostado do nosso trabalho, mãe Ficou legal, ficou bonito Não, tá muito bem feito Pode escolher um pouquinho mais Porque gasta Na ganache gasta mais Vocês que vão escolher aí Então, muito obrigado Deus abençoe a todos E até mais, né, mãe? É, muito obrigado, pessoal Deus abençoe a todos Amém Tchau Tchau, tchau